Queira também ter varônio, love, vai! Pazé, Adriano, mais um vídeo aqui no canal, vidinho diferente, só pra descontrair nesse domingão. O bagulho é o seguinte, a gente tá aqui no Parque da Marina do Condomínio Águas de Garatá. Vai funcionar da seguinte forma, dupla de duas meninas. Luira e Ana, certo? Uma dupla. Gaúcha e Belli, outra dupla. Rapunzel e Stephanie, outra dupla. Vai funcionar da seguinte forma, Gabriel, vem aqui. Sai daí um desse balanço aqui, fica aí, Luan. Filma tudo bonitinho pro povo de casa. Senta aqui, Luan. Meninas, presta atenção, vocês não podem errar, porque quem vai ganhar é quem fizer em menos tempo. É uma gincana. Então vocês têm que ser ágil. Isso aí. Vamos passar na brisa do baseado. Seguinte, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Saiu e correu. Balança mais dez aqui. Vem, irmão. E tem que gravar o trajetório, né? É, aqui eu tô mostrando pra quem prestar atenção. Dois, três, quatro, eu sou juiz. Cinco, seis, sete, oito, nove. Já segura. Saiu. Segura pra parar. Saiu, 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 correu. Saiu, vocês têm que ser rápido. Presta atenção. Pulou. 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 Pera, Gabriel. Ali, 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 ali. Hein? Vai. Balançar e sair. Sai, sai, sai. Meu Deus, faz com ele. Tem que fazer um desse, ó. Menina, é um só. Correu. Meu Deus, barulho. Menina, é só, vai. Ó, presta atenção. Correu. Vai, Gabriel. Pega o Gabriel. Vai, Sabrina. Pega o Gabriel. Vai, não, Gabriel. Ali, ali, ali. Errei, errei. É balança agora. Balança. Balança. Pula. Pulou. Meu Deus. Pula. Tira, tira, tira. Vai, Gabriel. Um giro, um giro, Gabriel. Sobe o escorregador, Gabriel. Quem chegar primeiro ali ganhou. Meu Deus, barulho do céu. Bem-vinda à gincana do barraco do barranco. Pode parar agora. Rapaziada, seguinte, as duas estão no pique. Quem começa? Elas querem solo. Só que é o seguinte, elimina esse, elimina esse. Começa já daquele modelo. Tá bom. Fechou? Quem quer começar? Não, vamos. Sabe o Joaquim Po? Tá. Joaquim Po. Joaquim Po. Ah, tá, tá. Um. Dois. Um a um. Não, não. Dois a zero. Já ganhei? Dois a zero. Ela botou, exatamente, eu já ganhei. Tá zero, vai. Seguinte, cronômetro, Gabriel. Calma, na hora que eu falar já, Sabrina. O resto não atrapalha, tá, gente? Vou botar o cronômetro. Pega o do barraco aí. Segura isso, por favor. Assistente gaúcha. Assistente, o beijo de linguiça. Tipo assim, eu esqueci, eu tive o cronômetro aqui. É aqui mesmo. Vai, vai, Luan. Vai, Luan. Achei, achei. Pode iniciar? Calma. Três, dois, um, foi. Eita. Eita. Vai, 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 Sabrina. Vai, Sabrina. Vai, Sabrina. Tá certo, tá certo. Vai. Aqui, Sabrina. Aqui não. Aqui. É isso. Tá bom. Vai embora, vai embora. Vai embora, Sabrina. Vai embora, Sabrina. Vai, 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 caralho. Vai, Sabrina. Vai, Sabrina. Aqui, ó. Vai, Sabrina. Balança pra lá e balança pra cá. Pulou. Balança. Pra lá. Pula. Pulou. Balança. Um giro completo ali, ó. Senta e gira. Senta e gira. Vai. Já sobe aqui, ganha. Sobe. Já sobe, ela acabou parar aqui. No que ela subir. No que ela subir. Canal, calma. Parou. 41 segundos e 36. Tá aí, vou tirar. 41,36. Tá preparada? Não. Não. Tá em choque. Ó, o senhor acha que foi bem mais legal de uma pessoa só, hein, velho? Já tirei, já tirei o preço. Tá preparada? Vai, Gabriel. Calma aí, tchau, geral. Ixi. Calma que temos que esperar agora. Eita. Vai ser engraçado. É, daí mesmo. Deixa eu pôr aqui o ponto... É, atrás do galho, ponto de largada. Vai. Rapaziada, aqui é tudo improvisado. Vamos que vamos. É ideias da minha... É vozes da minha cabeça, os vídeos. 3, 2, 1, foi! Vai, 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 vai. Sobe, 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 sobe. Pula e faz uma barra. Pula e faz uma barra. Corre. Sobe e escorrega. Sobe e escorrega. Vai, Ana. Vai, Ana. Vai, Ana. Vai. Pensa que no final tem um beck. No final... Eita, porra. Pula. Pula e balança. No final tem um beck te esperando. Corre. Bora, bora. Pula e balança. Pula e balança. Vai, Ana, vai, Ana, caralho. Vai, Ana, caralho. Um giro, um giro completo. Senta e gira, senta e gira. Senta e gira. Gira, gira, gira. Sobe e escorrega. Para só lá em cima. Eita, porra. Parou. 40. Ainda fez menos tempo, hein? Caralho, Sabrina. Caralho, Sabrina. Ó, seguinte. A vencedora vai ganhar alguma coisa e a perdedora tem que pagar algum desafio. Nós vamos pensar isso depois. Já fez história do barraco. É? Já fez história do barraco. Cadê a senhora do barraco? Isso. Fica no stories. Alguém fica no stories aí? Cadê a senhora do barraco? Já tinha que fazer direto no celular do barraco. Já foi as duas, certo? Certo. As duas saem agora. Vai outras duas pessoas agora. Isso. Então, ela já ganhou. Ela já ganhou e a Sabrina perdeu. Isso. Então é isso aí. Vamos mais uma que o vídeo ainda está curto. Cadê a senhora do barraco? Quem é a próxima? Contra? Então, fica aqui uma frente da outra e faz um bagulho como se fosse briga de... Esse aí, UFC. UFC. Não, uma olha pra outra. Uma olha pra outra e faz assim, ó. Faz assim, ó. Mais perto, mais perto. Aí, caralho. Vai. Vamos, Gabriel. Calma, deixa eu zerar. Ó. Tá aqui, tá aqui. Tá de boa. Tá bom. Tá bom. Tá morrendo. E se faz? Devia falar a pontuação depois pra ficar um clima entre as pessoas. Que coisa eu edito. Tá. Relaxa. Isso mesmo, então. Vambora. 3, 2, 1, vai. Pulou. Pula, pula, rapazão. Pula, pula. É muito difícil, mano. Pula, pula. Vai, vai. Rápido, mulher. Pensa, não. Pula, tem que pular. Vai, vai. Essa paulista aí já perdeu. Uma barra, uma barra, uma barra. Tá bom. Vai embora, vai embora. Vai, 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 vai. Ih, você já tá morrendo. Novinha de 16 com esse pique. Pula, pula, pula. Pula e balança. Rapunzel já terminou o percurso dela agora. Vamos embora, Rapunzel. Pula e balança. É Rapunzel contra o Stephanie. Pula e balança. Vai, vai, vai. Um giro completo, um giro. Mano, mano, que bagulho. Giro completo, giro completo, giro completo. Tá bom, vai. Opa, não, volta, volta. É giro completo. Vai, vai. Você tá perdendo. Lógico que foi. Vai, vai. Aí. Sobe. Isso não aguenta. Vai, vai. Até conseguir. Sobe pela escada, então. Pela escada. Você acha que você vai ganhar? Nossa, que... Tá rolando aí. Sobe pela escada. Não, mas eu não vou, não. Já perdi. Não tem como. Não tem como. Pausa aí. Meu novinho. Oi. Foi a falta do verdinho. Por isso que ela não conseguiu. Não, eu não vou pegar a roupa, caralho. Eu não tava caindo. Vai, Sté. Não, vamos ver se é Sté completo. Vamos ver Sté com o verdinho agora. Ela sei, Sté. Não, calma, Sté. Fica parado aqui. Bota a mão aqui. Bota a mão aqui. Bota a mão aqui assim. Por quê? Porque tem um morrinho aqui pra atrapalhar. Olha aqui pra câmera. Vamos ver, ó. Olha a onda que ela tá. Com o verdinho. Vai, Gabriel. Não, vai. Ó. Três. Dois. Um. Vai. Vai, Sté. Vai, Sté. Vai, Sté. Vai, Sté. Vai, Sté. Caralho. Representa o barraco, Sté. Vai, Sté. Vai, Sté. Ela tá pegando impulso pra cima. Parece um hamster na caiba. Vai, pula e balança. Pula e balança. Pula. Balança, balança. Balança. Pula. Aqui, ó. Pula e balança. Pula e balança. Ah, meu doutor. Vai. Um giro completo. Sete giras. Sete giras. Vai, Sté. Gira, 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 gira. Sobe, vai, vai, vai. Sobe, 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 sobe. Vai, vai. Sobe, Sté. Vamos lá, hamster. Ó, hamster. Vai, 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 vai. E a campeã. Não é você? Me tira aqui assim. É. Bom que depois... Você só perdeu porque a Rapunzel foi muito ruim. Tá ligado? Porque você também foi horrível. Agora é Gaúcha versus Belly. Torquiu tudo pior comigo. Torquiu tudo pior comigo. Torquiu tudo pior. Torquiu tudo pior. Seguinte. Vencedora. Vencedora. Vocês vão escolher o que vocês querem que elas paguem de desafio por perder. E o que elas ganham? O que elas ganham? Não sei. A gente pensa aí ao decorrer do vídeo. Vai pensando aí. Quem quer começar? A gente vai tirar dois ou um. Ah, vai tirar dois ou um. A gente sabe o que a gente pode fazer com isso. Olha. Tirar a foto de todas as duas e colocar em cad de quem ganhou. Vai. Aí, Baroni. Tupiu tudo? Quero dois gays de trate. Calma, espera aí. Vai. Joc, empô. Quem fez dupla? Um a zero. Tem que tirar para dois duplas. Um, dois a zero. Ganhou. Joc, empô. Joc, empô. Um a zero. Ganhou. Você começa. Calma aí, calma aí. Mão aqui, ó. Vai, Gabriel. Tá preparado? Todo mundo, vai. 3, 2, 1 Vai Pulou 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 Vai Gaúcha, vai Gaúcha Sobe, sobe, sobe Eita porra Uma barrinha, uma barrinha Vai, vai, vai Socorro Já vai lá no balanço Pulou, balançou Pula Pulou, balançou Pula, giro completo Vai Giro completo, giro completo Boa, boa Eita porra, deixa eu ver Nossa, foi boa Eita porra 37, recorde Ela ainda foi melhor que vocês duas Você e a Sabrina Então vai Preparada Preparada Belly Mão aqui Segura Vai 3, 2, 1 Vai Pulou 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 Vai, vai, vai Desiste não Desiste não Uma barrinha, uma barrinha Tá bom, tá bom Vai embora Ela tem que pular na barra Não se preocupa com o boné não Filho Se preocupe vencer, pai Isso Pula Vai, pulou Pulou Caralho Uma com a volta completa Outra completa Completa, completa, completa Vai, dá um impulso Subiu, subiu, subiu Eu parei que vocês estão Eu fiquei muito tranquilo Olha, eu tenho duas notícias Pra te dar Uma boa e uma ruim Nossa, irmão Se fosse homem ali Já não ia nem andar Eu tenho duas notícias Pra te dar Uma boa e uma ruim Qual você quer primeiro? A ruim A ruim é que você perdeu A boa é que você deu um ótimo entretenimento Ah, eu sou eu, né, gente? É isso Foi, né? Mari versus Gabi É eu agora Acabou as minas É ela e ela Contra quem? Eu não moro ainda Mas tem que ser contra Não, mas vamos ver Se ela consegue passar de todo mundo Então vai Deixa eu tirar foto de vocês, cara Vai, Gabriel Vem, Gabriel Segura aqui, ó Aí Vai Sai da frente, rapaz Três Dois Um Vai Aê, só pra tentar Quebrar o record A única que pulou Opa, volta, volta Faz a barra Volta, faz a barra Volta, faz a barra Não, fez Barra Ai Só posso Vou botar aqui O que você tá ganhando Tuts, 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 tuts Quem ainda acha que você tem coragem de ganhar? Não sei Talvez ela vai ser a menos mal, então, né? Dos, das outras Pior que a Belia Acho que não consegue ser A Rapunzel que desistiu Vai, vai, vai Gira o completo Gira o completo Gira o completo Gira, 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 gira Gira Nossa Agora, agora Vai, sobe até o topo Sobe até o topo Vai, o calvo tá aqui em cima Vai, calvo Vai, calvo Ih, não aguenta Parou, para o cronômetro Quanto? Um minuto Tá bom, depois nós vamos ver quem foi a pior Valeu Quem foi a pior paga duas prendas, certo? Marcha É isso então Marcha Uh, cansei Não, acabou já Agora Finaliza o vídeo aí Olha aí Se inscreve no canal Galera, se inscreve no canal Deixa o like Comenta aí o que você achou O que você acha que O que você acha que eles deveriam pagar Entendeu? E é isso Marcha, vambora Vamos lá Olha quem chegou Toma no de assalto Chume nós